Olá, meu nome é Jaqueline, sou teacher de inglês na Skylimit Idiomas e hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho com uma turma de Kids 2B. O conteúdo trabalhado eram as rotinas diárias, o que eles fazem no dia a dia, estudando o Simple Present. E a proposta foi fazer um vídeo deles em casa, mostrando a rotina deles. Eles tinham que usar os verbos que a gente estudou na sala de aula. Vamos ver como ficou? Eu pego a peça. Eu acrope a cabeça. Eu pego a face. Eu pego a peça. Eu pego a peça. Eu vou para a escola. Bye, meu nome! I go to home. Hi, mom. Hi. I wake up. I get up. I get dressed. I brush like this. I wash my face. Breakfast. I go to school. I go to room. Eat lunch. I study English. I watch TV. I take a shower. Go to bed. I get up at 6 o'clock. I get dressed in the morning. I brush my teeth. I wash my face. I comb my hair. I make up. I go to school. I go to school. I wake up at 30 after 6. I brush my teeth. I get dressed. I comb my hair. At 7 o'clock I go to school. At 12 o'clock I have lunch. At 30 after 1 I do my homework. At 3 o'clock I have a snack. At 20 to 6 I take a shower. At 30 after 8 I eat dinner. At 11 o'clock I go to bed. Good night. I quit. Go to bed every night. Good night. Obrigado.